R$30,00 R$30,00 R$13,00 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 É rapaziadinha Dica do mano jabota Que drop ai na descrição Melhor site de abrigaixo Que existe no mundo rapaziada Use o cupom jabuti Ela tá ganhando 0.5500 e além disso, 5% de bônus a cada depósito no site Boa sorte galera, é nóis! Stay here Hold this position Hold this position Se liga, se liga, se liga, Belinha que eu vou tomar aqui Cadê os caras, filho? Mano, vai ser stack B, vai ser stack B e stack B Nossa, esse cara não vai dar cara Que isso cara, tô meio doido Pinto gol alta, pinto gol alta Matei, matei Vou correr 4, tá ligado? Um banana Boa Se liga, se liga Ops Mano, eu vou pegar aqui ó, fazer uma bang e matar 3 aqui no meio e puxar a smoke Ah, matei 2 só Tira a gola do super interior Tira a gola do super interior Tem nip em O melhor é a nossa... 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 Ops 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 O que é isso? O que é isso? Não gostei do nome desse cara Não precisa me matar na base Desculpa Ah, o cara é esse cara O que é isso? O que é isso? Era você O tempo todo Perdi Viado, me arme Abre a nossa Abre a nossa tipo Não, realmente Meu Tipo Vé, foi você falar Nem tava tão ruim assim Foi você falar E eu tô no 4x3 Detalhe Eu também velho Ah, vamos fazer um patch aqui Opa Só de meme O louco, o roxo O louco, o roxo Tem choque, tem choque Chama o Batman, chama o Shams O que é isso? O cara tá... Fazer o clip, se liga Nossa Pode plantar C4 no meio Deixa a Xuxa aí Deixa a Xuxa aí Eu não sei onde eu tô Tô, tô muito cego Caô, tô vivo Nossa, morreu todo mundo Caô Agora não tem ninguém Vai ter um cemitério Caô Nossa, tinha um cara aqui ainda Tô Joguei na tua cara, H.E Me deu o cut, deve tá na doke Ah, tá lá, tô indo Vou bangar uma pra cê Alô, teste, alô Alô, alô Alô, alô, alô A gente não tá te ouvindo não, mano Tá vendo que tá errado, cê Oh, mano Quase, eu vi um video de novo Renato Tô 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 Tem... Na esquerda ali? BTT? BT? Eu não sei Aí mesmo Eu vou fixar isso agora Não 3-3-3-1 3-3-1 Aí-2 Vai carregar né? É porque não se liga o neve Ah, tô ligando Oh Eu honra Eu me arredita, eu me arredita Morri, morri, morri Morri, morri Tô vivo. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Eu tô vivido, mas tô vivo. Vou morrer agora. Caô. O Xux aparece. Inclusive o Alps. Nossa, mano. Obrigado, mano. Boa, Clem. Cê matou 100? Uhum. Vamos lá. Ele vai tamir esse livro. Calma, ele vai tamir. Parece que guardaram a arma. Guardaram a arma. Aqui ele vai. Aqui ele vai. Mano, os auge dessa mina é muito, tipo, os grinch, tá ligado? Essa é velha. Acho que não. Nossa, eu sempre faço simple, perfeitamente. O cara tava aqui, fi. O cara tava aqui, fi. Três, o cara meio avançado. A gente não te falou, né? Nossa. É, tá no tapete. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Aqui, ó. Que arma aposta? Cê gostou? Eu separei pra você. Não, não, não. Mas você tá com mais HP, toca. Tá sacando bomb aí. Tem um xux. Ah, já foi, já foi. O cara pra onde? Arca. Ah, eu ia pegar C4, foi mal, eu lembro. Será velho? Nossa, pegou um clipe, Highlight. Caralho, meu. Highlight, Highlight. Mano, deve ser triste fazer quatro rounds só. De um lado. Do CT, né? Do lado CT ainda. Que o mapa é full CT. Dormiu. Dormiu meio. Echo deles, viu? No tapete. Se liga, neighbor, isso aqui é pra você. Ó. Próximo. Olha eles, tá ligado? Mas deve ter um aqui, certeza. Onde que fica? O cara já tá aqui? Perde não, pra não ver deles. Vamos lá. Olha aí. Oh, velho. Sete de álcool, cuidado Mata mais dois 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 Opa Não sei onde está o outro Tá por aí também parece Como é que o cara tinha falado? É NEDBOR NEDBOR Perdi Essa decou aqui na aula quarenta e dois da AGA Que você aprende, sabia? Sacrificado Nossa e agora 4MF, 4 ou 5MF MF, MF Ai caralho Tocou você fi Fudeu, ah vamo, vamo Os dois ta fecha, explodindo Ai, morreu os dois Morreu os dois Mano O cara solou nós dois, sou triste Mano, por isso que eu não gosto de round de pistol Round de pistol Não tem como, tipo Tá ligado? Não, mas se liga mano, essa aqui é abençoada Cê tá vendo? Foi essa aqui que matou dois no meio na Dust2 em 1987 Sabia? Vai picar mano Não, não, chega, chega, chega Ó, fica aqui você É isso, é isso Ó, cê vai, tipo, eu vou baitar pra você, beleza? Demorou Mano, o pau tá quebrando na arma Eu vou ir pra lá, é, eu vou ir pra lá, eu vou ir pra lá Xuxa um, xuxa Eu vou atender Tapete de 50 e um xux. Bomba. Tapete voltando. Parece que eu estou voltando, viu? Cuidado. Ah, caô, mano. Tem um no meio ainda. Pode passar um nip aí, meu mano Iago. Também no 50 o campo tem um aí. Iago. Iago. Aí o outro. Tá, tá. Tá, estou indo. Ah, que calma, neighbor. Meu Deus deles. Aquela? Aquela? Você peidou, velho? Não, foi só tipo um... Entendeu? Ah, caraca, peidou de louco. Tipo... Entendeu? Os caras ruxam lá, velho. Olha o azul vendo que ele está. Os caras é louco, né, velho? É, menos 88, hein. Tem um MF. Tem banana ou azul? Não. Ah, então vamos sair aqui. Vários MFs. Eu gosto assim, jogo assim, tá ligado? Tá espi... Ah! Tô seguindo o cão do chão, pô. Mano, tem mais um... Cuidado, 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 ruxo. Nossa, é um de tremendo, é um de tremendo Pode ter batalhado, estou certo E um atrás da banana Menos 76, o de trás da banana Nossa, é difícil de ter batalhado Que é você, que é você? Tchau Que medo de ficar aqui Morreu um mano lá Foi bom já Dois meados Ah, foi mal Os dois não bombam, os dois não bombam, literalmente A bomba foi plantada Os dois estão meados Acachorralo aí, neighbor Que foi? Caralho Zero dólares Zero dólares Zero dólares Tem um MF caiu meio É Tá regando as plantas aí, mano? Tô, mano Olha essa jazinha aqui, que da hora, essa rosa aqui, muito louca Mano, smoke Nossa, por favor, entra Mano, vou beitar pro cem Mano, tá todo mundo focado Bota pra cá Highlight Highlight? Ah, porra Aqui é o Nembreditsu, é o Nembreditsu Então vai ser o tal do Dennis Neighbor? Dennis Neighbor Neighbor Dennis Nossa, quase se subiu de novo Quase Eu fui de propósito, falei Nossa, mano, se liga, vou picar e vai varar 3 Isso Que da puta Droga Droga Sobe X, e esse smoke aqui, feita lá da Games Academy Studio? Peraí, tem que pular Mano, agora que eu vi Oh, essa Alps, é bonita, hein? Não, acho que é Ah, não, é do Liu, é do Liu Você é de Alps? Tem Alps bem, hein? Não, não, você tem Alps meio, lembra? Tem Alps meio, tem Alps meio, tem Alps meio Dois, dois meninos Só um conímpio e um xux só X é berragem Descer a praia Galerinha Tem alps Tem alps Tem um banana comigo aqui Acho que a Bela Branca tá miado, hein? Eu tô comitê aqui, velho Ah, que isso Cadê Deus? Cala você aqui já, neighbor, filhão Mano, eu não tô entendendo Mano, eu não tô entendendo Tipo, eles tem a B pra eles E tipo, eles literalmente tão abrindo a É B, mano Já tá avançado o CT, viu, fi Cuidado Caralho, Liu Agora que eu vi essa uiva, mano É, esse que a gente tem Ah, tá Difuso direto Duvido, duvido, duvido Duvido Ai, mano, não, esse jogo valeu, mano Na moral Foi muito foda Abre alas 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 Abre alas